Sabe quando você tenta ajudar o seu cliente a fazer alguma coisa ali pelo computador e você vai explicando para ele fazer na tela dele e aí ele não entende nada e aí você manda no WhatsApp ali um áudio, um texto, mesmo assim ele não entende? Com certeza você deve ter passado por isso já com o cliente, com um amigo ou com alguma pessoa. E aí você fica pensando em fazer até um vídeo para mostrar para a pessoa ali a sua tela, só que aí você pensa em baixar algum programa e vai dar muito trabalho, tem que editar e fazer alguma coisa e às vezes acaba dando uma dor de cabeça aí para você. Eu vou passar para você hoje uma solução que eu criei para isso, para que você consiga resolver esse problema de uma forma bem rápida e bem prática. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e hoje eu vou te mostrar aqui uma ferramenta muito útil, um site na verdade que você não precisa nem baixar programa para fazer isso. Então vem aqui na minha tela que eu vou te mostrar. Bom, o site que eu vou te mostrar, ele é gratuito, ele tem as suas partes ali, claro, pagas, né? Porém, o que eu costumo fazer dentro desse site é colocar alguns pontos bem simples para ajudar o meu cliente no dia a dia, como mostrar para ele como que ele me coloca como administrador dentro do Facebook, como ele me coloca como administrador no Google Meu Negócio, como que ele habilita algum botão que precisa ser feito. Então são vídeos bem curtos ali que às vezes não precisa nem de áudio, é só para ele ver um passo a passo ali de como que funciona e isso já resolve muito o problema dele. Então utilize esse site para esse objetivo que você vai conseguir fazer de uma forma bem prática e não precisa pagar por esse site para que você utilize ele várias vezes aí quando você precisar. O nome desse site é loom.com, você vai acessar aí loom.com, você vai fazer o seu cadastro e você vai cair nesta tela que temos aqui do lado esquerdo algumas ferramentas e no meio você tem os vídeos que você vai criar. Para você criar um novo vídeo, você vai vir aqui em New Video, tá? E temos aqui algumas limitações, como eu disse, no plano gratuito. Clicando aqui em Upgrade, nós temos o seguinte. Plano Starter, você tem 25 vídeos gratuitos para você criar, 5 minutos de duração, cada vídeo que você fizer e você tem somente 25 vídeos. E o plano Business é 12 dólares e 50 por mês. Caso você tenha uma agência muito grande e tenha vários clientes, vale muito a pena você assinar o plano, porque aí tem vídeos ilimitados, tem a parte de gravação ilimitada e aí você pode fazer vários tutoriais, vários passos a passo com os clientes e isso vai facilitar muito a sua vida, muito mais do que você ficar mandando no WhatsApp e a pessoa não saber o que fazer. Então vale muito a pena caso você tenha esse tipo de situação. Aqui, como eu falei anteriormente, faço alguns vídeos sobre o Google Meu Negócio, como colocar de admin, que dura aqui 30 segundos. Mostro como contratar o servidor, como contratar uma hospedagem, de uma forma bem simples, para eu não ter que fazer daqui e o cliente ter que mandar o dinheiro para mim. Então isso facilita muito a minha vida nesse caso. Eu mostro aqui, porque é importante ter o Google Meu Negócio na empresa, mostro como baixar algum tipo de arquivo. Então assim, é bem simples, somente para o cliente ter ali um guia em mãos e evitar muito transtorno, muita dor de cabeça. Para você fazer isso, bem simples de fazer. Você vai aqui em New Video, Record a Vídeo, e aí do lado direito aqui, nós temos Screen em Câmera, você vai gravar a tela e mostrar o seu rosto, ou você coloca aqui somente a tela e você coloca somente a câmera. Depende muito do que você vai fazer com o seu cliente. E você tem aqui como habilitar a sua câmera do computador, que no caso eu estou com a câmera, o microfone e a tela tudo ligado, então não vou conseguir gravar aqui para vocês, mas é exatamente isso. Então aqui a duração de 5 minutos, e você dá um Start aqui, você grava a sua tela, grava o seu rosto, e quando finaliza, ele vai vir aqui para a sua biblioteca. Dentro da biblioteca é possível editar os vídeos, se precisar, se for necessário. Consegue editar os vídeos, fazer toda a parte aí de edição, você consegue cortar alguma coisa, então é bem simples de fazer. E um outro detalhe, que também é bem simples, aqui no caso, você pega o link, copia e envia para o cliente no WhatsApp. Ele acessa o vídeo aqui pelo Loom, você não precisa cadastrar em nenhum lugar, você não precisa subir para o YouTube, não precisa fazer nada, você clica no link, ele vai cair aqui no Loom e vai assistir da forma que você precisa. Só mostrando aqui para você, vou colar o link do vídeo ali, o cliente vai chegar nessa tela aqui, vai assistir o que precisa e está tudo ok. É isso que faz o programa, é direto ao ponto e é algo bem simples que vai ajudar a sua vida aí. Com certeza essa é uma das ferramentas que vai salvar a sua vida e vale a inscrição no meu canal, porque lá tem uma playlist sobre ferramentas que você encontra essa e várias outras para te ajudar aí no dia a dia. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!